Olha, essa discussão acerca da segurança nas escolas e mensagens em tom de fake news de supostos ataques têm mobilizado autoridades em busca de conversas e alternativas para se barrar tudo isso. Hoje, os deputados convidaram e compareceu à Assembleia Legislativa do Piauí o secretário de Segurança, Chico Lucas. Você está vendo aí imagens do bate-papo, não foi no plenário, foi uma conversa ali possivelmente no gabinete da presidência, pelo que eu vejo, inclusive o presidente ali presente, outros deputados estaduais, para ouvir o secretário de Segurança acerca dessas medidas. Nós não pudemos entrevistar ninguém, mas a Assembleia Legislativa mandou uma nota informando que esse encontro foi para ouvir o gestor sobre as medidas que o Estado já tem adotado a respeito da segurança nas escolas públicas e privadas. Por questão de segurança, diz a nota, detalhes da reunião não serão divulgados. E o encontro aconteceu justamente pela preocupação dos parlamentares com relação à questão e no sentido de um plano estadual de segurança nas escolas. E a propósito disso, também hoje pela manhã, o prefeito de Terezina anunciou medidas de segurança nas escolas municipais, Elivaldo. É isso mesmo, Tiago. Hoje pela manhã, o prefeito, o doutor Pessoa, se reuniu com o secretário da Educação, Nouga Cardoso, e nesse encontro resultou, eu diria assim, na aplicação já de uma lei municipal sancionada em 2022 e que implica em investimentos da Prefeitura no monitoramento e na segurança das escolas da rede municipal. São mais de 300 escolas e que agora passarão a contar, lógico que serão licitadas as medidas, as ações, para adotar essas escolas de um monitoramento eletrônico, através de câmeras e de outros mecanismos digitais que possibilitam um ambiente de maior segurança para professores e alunos e servidores, Tiago. Vamos ver. No Palácio da Cidade, o prefeito e o secretário de Educação anunciam medidas que reforçam a segurança na rede municipal de ensino, formada por 330 escolas, distribuídas nas zonas urbana e rural. As medidas são protegidas por lei municipal já sancionada pelo prefeito. Nós temos, assim, essa satisfação de receber dele a autorização da contratação de uma empresa que instalará esse vídeo monitoramento, uma empresa que foi licitada pela nossa Secretaria de Administração, vídeo monitoramento em que terá reconhecimento facial, terá botão de pânico, vários botões de pânico instalados em toda a escola, que em caso de necessidade disparará um alarme na guarda municipal, como também no CCO, que vai monitorar toda a cidade de Teresina, interligado também com a Polícia Militar. Imagine se eu tivesse me alfabetizado no período certo. Eu comecei as letras do alfabeto quando eu tinha 15 anos. Mas tem... Dizem quando a gente apanha, deva tratar melhor após a surva ou a agressão. Um olhar sempre espiritual, mas com um olhar de ressolutividade. O prefeito também comentou o desabafo do líder na Câmara Municipal ao se referir à base aliada ao Palácio da Cidade. Segundo Antônio José Lira, a base aliada ao prefeito Dr. Pessoa, precisa ser fiel no amor e na dor. O José Antônio Lira é um homem inteligente, é um homem preparado para conviver no diálogo, no olhar republicano, no olhar da democracia. Tem certeza absoluta que eu escolhi a pessoa certa. Se ele colocou alguma coisa que seja forte, não foi com intenção. Dr. Pessoa, faz mistério em relação ao real tamanho da base aliada na Câmara Municipal. Nós trabalhando com todos. Aqueles que quiserem ficar conosco, no olhar mais forte para cuidar do povo de Teresina, fique que nós vamos trabalhar junto. Bom, tudo que possa somar nessa questão é realmente bem-vindo. E, Paula, lá na Câmara está tramitando uma matéria. Seria o mesmo teor disso que já foi implementado pela Prefeitura? Sim, Tiago. Hoje o variador Evandro Ide protocolou um pacote de projetos que dizem respeito à segurança nas escolas. Um deles também diz respeito a essa questão do acionamento do botão de pânico para que os alunos, professores, possam recorrer nesses momentos de terror que a gente, infelizmente, vem acompanhando pela mídia nacional. Mas também para obrigar professores de Teresina a colocar profissionais da segurança em escolas e creches de Teresina. Ou seja, alguém com um treinamento, alguém que realmente em uma situação de violência ou alguma situação de possível ataque possa agir dentro dos protocolos para impedir que o pior aconteça. E na Assembleia, amanhã, hoje, houve essa reunião com o Chico Lucas e amanhã haverá também uma audiência pública com a Secretaria de Educação para que os deputados possam acompanhar mais de perto toda essa ação do Poder Estadual para garantir a segurança das crianças. Então, realmente, a gente vê poder executivo, o Poder Legislativo bastante interessados e atuantes nessa questão. Quando um adulto é ferido, ele é morto, é sempre uma tragédia. Agora, quando algo ruim, algum ato de violência acontece com uma criança, toda a sociedade se sente, de certa forma, atacada e violentada também.